Papo de cozinha de volta e a gente começa esse bloco todo especial, escutando a marcha no oficial, ó. A gente começa esse bloco falando de noivas. Existem muitas maneiras aí de comprar o vestido ideal. Você pode alugar, você pode comprar um vestido já pronto, ou então você pode pedir um vestido feito pra você, sob medida. É exatamente sobre esse vestido sob medida que a gente conversa hoje com a Natália Ferraz. Bem-vinda, Ana! A gente tá adorando aí essa série de um especial noivas, né? Todo mundo gosta, né? Todo mundo. Não espera ela entrar, né? Qual vai ser o vestido que ela vai estar usando e tudo mais. Não é assim? É sempre aquela expectativa, né? A gente sempre quer ver, gente. Mas, enfim. Bom, a gente já mostrou aqui algumas ideias de vestidos que podem ser alugados, que podem ser comprados, enfim. Quando o vestido é feito sob medida? Quando ela não encontra nada que ela goste? Tem dois tipos. Na verdade, sim, eu digo que tem três. Tem algumas religiões que, obrigatoriamente, a noiva precisa estar com um vestido que nunca foi usado por ninguém. Ah, é? Sim. A segunda é quando ela não encontra, de jeito nenhum, o vestido ideal. Ou quando ela tem alguma coisa muito específica e ela já sonhou com aquele vestido e ela quer exatamente aquele vestido. Então, é mais nesses três casos que são, assim, os mais indicados pra fazer o primeiro aluguel. Entendi. E aí ela pode decidir se compra ou não. Sim. Tá. Então, com relação a isso, a nossa primeira dica é pesquisar em profissional. Né, gente? Não dá pra você deixar o seu grande dia nas mãos de uma pessoa que você não conhece. Então, tem sim que separar uma verba e investir em alguém que tem nome, né? Que tem procedência. Afinal de contas... É, que tem que ser alguém que seja qualificado pra aquele momento, né? Porque é um dia extremamente importante, onde você vai ser o centro das atenções. Então, realmente, não pode ser qualquer vestido que você vai usar, né? É, não dá pra ficar, tipo assim, essas imagens que você tá vendo, né? Imagina. Coitada, né? Não pode. É uma situação realmente difícil, né? Por isso, assim, é muito sério, né? Não é uma brincadeira, não é um dia qualquer, né? E todo mundo quer que aquele dia seja único. Então, a gente tem que separar e não só no vestido, né? Investindo um bom profissional. Mas todos os profissionais que você contrata pro teu casamento, tem que ser pessoas qualificadas. Que você tem certeza absoluta que se der qualquer problema, ele vai tá ali pra resolver o seu problema. Não pra te trazer problema. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém quer isso. Bom, a segunda dica é experimentar antes de se decidir. Mas e aí, a pessoa já chega lá com o modelo de revista? E como é que é isso? É, quando a pessoa traz uma referência. Ah, eu vi esse vestido, eu gostei desse vestido, eu quero fazer esse vestido. Antes de qualquer coisa, a gente tem que provar alguma coisa, pelo menos próxima desse vestido. Pra quê? Às vezes, a gente olha e a gente já vê que ali não vai dar certo. Mas as pessoas, às vezes, acham que não. Que dá. Que dá, exatamente. Então, o legal é ela provar e ela mesmo enxergar que aquilo lá não vai dar certo. Bom, tem uma história aqui também de uma dica de calcular bem o tempo. Como assim? Tem um tempo ideal, assim, pra gente começar a procurar e fazer um vestido sob medida? Sim. Não que seja um tempo ideal, lógico que vai ter as variações. Mas muito tempo antes é ruim e muito próximo também não é tão legal. Principalmente se é alguma coisa muito específica. Porque às vezes vai procurar tecido, não acha, tipo, vai, falta 20 dias pro casamento. Eu preciso de um vestido. Eu preciso de um vestido. Como que a gente vai, né, vai procurar um tecido? Tem que ser muito específico, assim. E aí não é legal. E muito tempo antes também não é legal por conta da variação da moda. A pessoa, às vezes, né, vê um vestido aqui, dali a pouco vê outro e aí acaba mudando de ideia. É, a gente muda muito em dois anos, gente. Então, assim, o ideal é em torno de seis a oito meses. E uma dica aqui que não tava nas nossas dicas, mas que a Natália acabou falando aqui nos bastidores. Leve alguém de confiança pra prova do seu vestido, né? Sim. O ideal é que você leve realmente alguém que seja, assim, você tenha certeza que aquela pessoa tá ali pra te ajudar. Não pra te atrapalhar. E levar muita gente também não é legal. Porque cada pessoa vai ter um tipo de opinião, vai querer pautar aqui, pautar ali. E ao invés de te esclarecer, vai te deixar mais em dúvida. Então, leve alguém, sim. Porque principalmente as pessoas que são mais indecisas, leve alguém. Mas alguém que você tenha certeza que vai te ajudar. Né, senão não adianta também. Não. Não fica muito difícil. Tá certo, Ná, ó. A gente continua falando sobre isso, né? Sim. Tem muito vestido lá pra gente ver, gente. Tem muito assunto pra discutir. E eu vou te convidar pra assistir comigo Pensando Direito com a doutora Deise.